Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. A nossa jornada de hoje nos leva à Ilha de Creta, onde durante a Segunda Guerra Mundial aconteceu uma operação extremamente ousada. Você já deve ter ouvido muitas histórias sobre ações de comandos, tropas especiais, grupos de heróis durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje eu vou falar de uma operação que talvez você ainda não conhecesse, mas que foi marcante pela sua ousadia, pela coragem dos soldados envolvidos e pelo desfecho da operação. O ataque na Baía de Suda, na Ilha de Creta, em 1941. Este é o monumento aos marinheiros que caíram pela Itália durante a Segunda Guerra Mundial, lutando pela Régia Marina, a Marinha Italiana. O monumento fica na entrada da Baía de Taranto, talvez o mais importante porto italiano durante a Segunda Guerra Mundial, e que testemunhou um heróico ataque britânico aos navios italianos que ali estavam. O local, palco de uma derrota, também serve como homenagem aos corajosos marinheiros italianos. Estes marinheiros foram capazes, naquela época, de assombrarem o mundo com suas ações, principalmente pelo ataque na Baía de Suda. A ação da Baía de Suda foi definida pelos historiadores como uma ação perfeita, quase matemática, realizada com um sincronismo único por seis homens que, com extraordinária audácia e vontade de aço, alcançaram um grau excepcional de eficiência. Este ataque à Baía de Suda foi um ataque de barcos explosivos da Marinha Real Italiana, Arédia Marina, a Baía de Suda, na ilha de Creta, durante as primeiras horas de 26 de março de 1941. Essa é a sua história. A posição geográfica da Grécia durante a Segunda Guerra Mundial fez com que ela fosse, obviamente, cobiçada e invadida pelos alemães, pois a Grécia tinha um acordo militar com a Grã-Bretanha. A luta pelo poder no Mediterrâneo e no Norte da África passava pelo território grego. Em 25 de outubro de 1940, a Itália invadiu a Grécia. Isso permitiu à Grã-Bretanha fazer uso da ilha de Creta como uma base avançada, muito necessária para o teatro do Mediterrâneo, e fundamental para as operações marítimas e aéreas contra os italianos, e depois contra os alemães. A importância estratégica desta ilha foi plenamente apreciada, e foi tomada a decisão, desde o início, de mantê-la, a qualquer custo, independente do que aconteceria na Grécia continental. As defesas de Creta, e em especial da Baía de Suda e Heraclion, foram reforçadas. Ali era feito o abastecimento de cruzadores e destroyers britânicos que atuavam no Mediterrâneo. A Baía de Suda era um alvo por excelência, por conta da atividade naval aliada na região. O reconhecimento aéreo italiano localizou vários navios e navios auxiliares ancorados na Baía. Os italianos da Régia Marina já vinham desenvolvendo uma arma de ataque que até então era novidade. Os barcos turísticos adaptados, que poderiam atacar de maneira rápida, levando explosivos em quantidade. Eram pequenas lanchas com motores Alfa Romeo velozes, de fundo achatado, e capazes de levar até duas toneladas de carga. Estes barcos eram conhecidos como Motoscafo da Turismo, ou MT, apelidados de Barquino, o que em italiano quer dizer pequeno barco. Os MT's foram especialmente equipados para atravessar obstáculos como redes de torpedos, o que era o caso da Baía de Suda. Com uma carga de 300 quilos de explosivos na sua proa, o piloto dirigiria a embarcação em rota de colisão contra o seu navio-alvo e, poucos segundos antes do impacto, saltava do seu barco, prendendo o leme em direção ao navio. Uma forma de ataque quase suicida. Era preciso coragem para estar no MT. Após o período de treinamento e com os alvos localizados, chegará a hora de, então, lançar o ataque com os MT's, tendo como alvo grandes navios britânicos localizados na Baía de Suda. O principal alvo seria o cruzador York. O HMS York era um cruzador da classe catedral e tinha o HMS Exeter como seu irmão famoso. Esses navios eram versões mais baratas dos cruzadores da classe County, da Royal Navy. O York era leve, mas muito bem armado, com seis canhões Mark 8 de 8 polegadas, além de torpedos e canhões antiaéreos. Eram também velozes, chegando a atingir mais de 32 nós em pleno mar. O lema do York era Boa Esperança. E na década de 1930, realizou um tour através do mundo, enquanto se deslocava entre a América do Norte e as Índias Ocidentais, incluindo no caminho mediterrâneo. Um belo navio, que à época foi tema de fotos nas revistas e filmagens de noticiários. Resumindo, era um dos orgulhos da Royal Navy. Este orgulho da marinha britânica seria o maior alvo no ataque à Baía de Suda. Um belíssimo local paradisíaco nas ilhas gregas hoje, a Baía de Suda tinha uma importância estratégica imensa durante a Segunda Guerra Mundial. E ali muitos navios poderosos da esquadra britânica do Mediterrâneo faziam a sua base. E atacá-los pareceu ser inevitável em 1941. E o ataque veio, mas de forma surpreendente e ousada. Em 25 de março de 1941, os destroyers italianos Francesco Crispi e Quintino Sella partiram da ilha de Leros, numa região à noite, cada um carregando três lanchas de assalto, os MTs. Às 23h30 deste dia, as lanchas foram lançadas pelos destroyers, a 10 milhas de Suda. Cortando velozmente as águas calmas do Mediterrâneo em direção à Suda, os seis barcos, sob o comando do tenente Luigi Fadioni, identificaram seus alvos. Localizada no sul da Grécia, Creta, onde estava a Baía de Suda, estava sendo usada pelas forças britânicas no Egito como base operacional avançada. As operações da frota britânica, realizadas na Baía, que era um porto natural profundo na costa noroeste da ilha, contavam com importantes navios. Além do York, o cruzador leve Coventry e o destroyer Hest e outros 14 navios de apoio e navios tanque estavam no porto. Rapidamente, os MTs se aproximaram com seus pequenos, mas poderosos, motores Alfa Romeo. Fadioni identificou os alvos, o cruzador pesado HMS York, um grande petroleiro, o navio norueguês Pericles, de 8.300 toneladas, e outro petroleiro, além de um carguê. Uma impressão popular entre os países aliados era que a rédia marina, a marinha italiana, durante a Segunda Guerra Mundial, ficou mais conhecida pelo que ela poderia fazer, pois tinha poderosos navios de superfície, que, no entanto, ficaram muito tempo nos portos italianos. Então, ela era mais temida pelo que ela poderia ter feito do que pelo que ela realmente fez. Ou seja, era uma ameaça que nunca se concretizava. Mas, como em todas as generalidades, há exceções. E, nesse caso, a exceção foi a décima flotiglia da rédia marina, uma das unidades mais eficazes da história das operações especiais. Essa décima flotiglia era composta por homens Hans italianos, altamente treinados, capazes de conduzir operações de superfície ou submarinas de longo alcance. Seja utilizando submarinos anões, torpedos tripulados, ou, como no caso da Baía de Suda, os MTs, os Motoscafo da Turismo, ou também conhecidos como MTM, Motoscafo da Turismo Modificato, mas sempre apelidados, como eu disse, de barquinhos. A décima flotiglia italiana afundou, durante a Batalha do Mediterrâneo, de 1940 a 1943, mais de 130 mil toneladas, cinco grandes navios de guerra e 20 navios mercantes. O mais bem-sucedido de todos, com certeza, foi o ataque na Baía de Suda. Voltamos, então, à madrugada do dia 26 de março de 1941. Na Baía de Suda, após identificar os alvos, o tenente Luigi Fagione deu a ordem de ataque. Os dois destroyers italianos lançaram as seis embarcações às três e trinta da manhã, e os MTs tiveram menos de duas horas para chegarem à Baía e encontrar seus alvos. Os navios britânicos estavam sob a proteção de redes antitorpedos. Eram três barreiras, e a terceira ficava perto da base da Baía, protegendo bem de perto os navios ancorados. Porém, aproveitando a forte neblina que protegia as lanchas italianas da observação da costa, os barcos de Fagione passaram por cima dos obstáculos, que eram as barreiras de proteção, cruzando facilmente estas redes. Pois eles tinham um dispositivo que suspendia a hélice e o fundo chato da barca e a velocidade faziam com que elas simplesmente passassem por cima das redes. Pouco depois, os seis barcos cruzaram a terceira e última barreira, localizaram o York e se direcionaram para o navio. Às quatro e quarenta e seis da manhã, o silêncio na Baía foi quebrado por uma série de explosões ensurdecedoras. Pensando que era um ataque aéreo, as baterias antiaéreas começaram a disparar cegamente no céu noturno. O ataque foi um sucesso espetacular. O York foi atingido bem no meio. Ambas as salas de máquinas foram inundadas, deixando o navio sem energia. O cruzador foi então rebocado e encalhado. O navio petroleiro Pericles foi afundado, mas, como estava em águas rasas, a maior parte de sua carga de combustível pôde ser descarregada. Dois outros navios de carga foram danificados. Apenas um dos MTs italianos falhou em atingir seu alvo, sendo localizado mais tarde em uma praia próxima. O York, rebocado com suas caldeiras inundadas, foi encalhado pela própria tripulação para evitar naufragar. Dois marinheiros morreram nas explosões. Todos os seis marinheiros italianos nos MTs, Luigi Fagione, Alessio De Vito, Emilio Barberi, Angelo Cabrini, Tulio Tedeschi e Lino Beccati, sobreviveram ao ataque, saltando do barco poucos segundos antes do impacto, e foram capturados logo a seguir. O HMS York ficou desativado e encalhado. Durante o ataque dos paraquedistas alemães à ilha de Creta, o navio continuou a ser bombardeado pela força aérea alemã, Luftwaffe, até ser totalmente abandonado com a fuga dos britânicos de Creta. Naquela época, a Luftwaffe insistiu que havia afundado o York, seus aviões de mergulho, não os marinheiros italianos. Mas, depois que os britânicos evacuaram Creta, os oficiais da marinha italiana embarcaram no que sobrava do York, recuperaram o registro do capitão e puseram fim às reivindicações da Luftwaffe. Fagione e seus homens, como eu disse, foram todos capturados. Eventualmente, após a guerra, eles receberiam a medalha Douro da Itália, o equivalente à medalha de honra, medalha of honor, nos Estados Unidos. Posteriormente, Fagione seria levado ao cargo de almirante da rédia marinha italiana. Ainda hoje, a ação dessas tropas italianas na Baía de Suda é estudada e serve como inspiração para tropas especiais em todo o mundo. E, independente de ideologia, cabe a nós contar essa história destes guerreiros ousados. Obviamente, aqui não queremos fazer apologia ao fascismo, que era o regime militar italiano, ditatorial de Mussolini naquela época. Nós só estamos contando histórias, porque esse é o nosso objetivo, uma viagem na história. Então, espero que tenha gostado de mais essa viagem na história. Se gostou, dê o like no vídeo, deixe o seu comentário ao final e se inscreva no canal, se não estiver inscrito. E eu volto logo com mais histórias. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho